Já diz o Senhor, não tanto amor verdadeiro Mas tudo o que me deixou foram mágoas e desespero Suas promessas vazias me levaram pera do abismo Agora estou marcado com afiço e doença de Crohn Quantas noites eu chorei por causa de você, Jade Nunca não me fez acreditar que era tudo de verdade Agora vivo com outro íntimo coração E decidi processá-la por todas as suas ações As ladarias infinitas de Jade me envermearam a alma Agora eu só quero justiça e paz, nada mais Vou mover céus e terras para fazer você pagar Pelos danos causados e todo o sofrimento que me fez passar Pelos danos causados e todo o sofrimento que me fez passar Suas promessas vazias me levaram a pera do abismo Agora estou marcado com afiço e doença de Crohn Quantas noites eu chorei por causa de você, Jade Me enganou e fez acreditar que era tudo de verdade Agora vivo com o agente no coração E decidi processá-la por todas as suas ações Enquanto não é seu E decidi processá-la por todas as suas ações Maisивas-la por todas as suas ações E decidi processá-la por todas as suas ações E decidi processá-la por todas as suas ações